Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, deixa aquele like com a gente. Galera, nesse vídeo a gente vai instalar os stickers em fibra de carbono na chave do nosso Peugeot 208. Também, só uma observação para vocês saberem também que ele serve perfeitamente para o Peugeot 2008 também. Então, essa dica vai para quem tem o Peugeot 208 e Peugeot 2008 também. Serve para ambos os carros, uma vez que a chave é a mesma. Então, galera, eu vou mostrar aqui para vocês o que compõe esse kit. Ele é de fácil instalação, já instalei em outra chave e basicamente você precisa ir destacando aqui da cartela o sticker em fibra de carbono e aos poucos você vai colando ele aqui na sua chave original do carro, beleza? Pessoal, para quem estiver interessado, vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo o link para vocês estarem comprando também aqui no melhor preço, o melhor custo-benefício. Esse sticker chega rápido, vem do Aliexpress, vem da China e chega rapidinho na casa de vocês. Então, galera, não perde tempo, já corre aqui nos comentários, já garante o seu. Vamos agora ao que interessa, vamos fazer a instalação desse sticker, desse adesivo na nossa chave aqui do Peugeot. Vem comigo. Pessoal, vamos começar aqui a instalação, muito importante. Essa face aqui que tem os comandos é justamente essa parte aqui do adesivo. Vou começar destacando essa parte superior aqui para poder então colar na nossa chave. Vocês vão ver que é bem fácil, em poucos minutos já vai estar perfeitamente instalado. É sempre importante que vocês, após fazer a colocação no lugar correto, vocês vão apertando aqui para evitar qualquer tipo de bolha e justamente para garantir que o adesivo vai aderir perfeitamente à superfície aqui da chave. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, já está ficando bem legal. Olha que falta ainda colar três segmentos aqui do nosso sticker. Let's go. Olha que falta ainda colar. Lembrando pessoal que essa parte aqui, que esse adesivo aqui, ele fica um pouco diferente porque o sticker ele vem como se fosse um carro e na verdade na chave do Peugeot 208 ele funciona como se fosse o acionamento da lâmpada, enfim. Pessoal esse é o resultado da parte frontal da nossa chave do Peugeot, vou agora para a parte traseira dela, acompanha aqui com a gente. Lembrando pessoal, antes de eu iniciar esse procedimento, eu fiz a devida limpeza aqui com o álcool 70 da superfície da nossa chave justamente para evitar que ficasse poeira ou mesmo que ficasse algum resíduo e evitasse então a fixação do nosso sticker. Já vamos terminando aí, já estamos quase no final da instalação aqui do sticker. E assim ficou pronto. pessoal show de bola acabamos de fazer a instalação aqui desse adesivo em fibra de carbono na chave do Peugeot espero que vocês tenham gostado pessoal espero que vocês tenham gostado esse é o resultado final já com o sticker em fibra de carbono instalado na nossa chave aqui do Peugeot eu vou fazer uns takes aqui depois do vídeo para vocês poderem apreciar para vocês poderem também conhecer ver melhor como é que ficou e é isso aí galera não menos importante se vocês gostaram aqui dessa dica se vocês querem comprar esse adesivo em fibra de carbono que já vem certinho para a chave do Peugeot 208 e 2008 já corre aqui nos comentários qualquer coisa pode estar me questionando também eu vou deixar tanto nos comentários como também no link da descrição aqui do vídeo para vocês estarem comprando e fazendo em casa esse procedimento e é isso aí galera se não for inscrito já se inscreve no nosso canal compartilha esse vídeo com seus amigos e claro deixa aquele like com a gente tamo junto de mais na renda extra valeu e aí 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 e aí